E para a gente falar um pouco mais sobre a criação de rãs, nós recebemos aqui no estúdio André Muniz Afonso, professor da Universidade Federal do Paraná. Muito bom dia André, professor, universitário, obrigado por estar aqui conosco nessa manhã. Como a gente viu ali na reportagem, tem todo um cuidado para fazer a criação de rãs. Exige mesmo esse cuidado para quem quer, por exemplo, começar na atividade hoje? Com certeza. A rã, por se tratar de um animal persilotérmico, ou seja, que ela não gera seu próprio calor, ela não consegue manter a sua temperatura, você tem que ter todo um cuidado com o ambiente que você está criando. Então, no caso, no vídeo ali, a gente viu um sistema chamado vertical, que antigamente era chamado ranabox. Mas em si, qualquer sistema que você vai desenvolver, seja no sul, no norte do país, tem que haver um controle do ambiente que você está criando o animal. Então, principalmente, dois fatores que a gente procura controlar. O fotoperíodo, que é a iluminação que esse animal vai receber por dia, e a temperatura. Você tendo controle sobre esse ambiente, independente do sistema que você vai utilizar, você vai ter sucesso na criação. Nós sabemos que Goiás é o maior produtor de rãs do país, seguido por São Paulo e depois vem o Rio de Janeiro. Como Goiás ganhou essa expressividade na criação? É, porque, na verdade, a rãicultura já teve altos e baixos no nosso país. Ela começou na década de 30, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ficou nesse primeiro posto aí por muito tempo. Depois, São Paulo chegou a assumir essa primeira colocação. E depois, existiam grandes ranares que foram fundados em Anápolis, em Hidrolândia, naquela região. Então, até hoje, existe um ranares de muita expressão em Brasília, que é o Handler, uma empresa antiga, já está há muito tempo no mercado. Então, com o tempo, foi se consolidando a atividade lá. E o clima também favorece, né? Então, a gente viu todo um cuidado ali para que aquele produtor pudesse manter a temperatura no local mais frio. Mas, quando a gente vai, principalmente, para a região norte e nordeste do país, isso é um controle que, praticamente, você não precisa ter, porque a natureza já dá isso aí para o animal. E a gente viu ali, também, na reportagem, a rentabilidade para o produtor. Mais de 30 reais o quilo da carne, que é um preço bastante expressivo. O custo de produção também é um pouco mais alto em relação a outros tipos de criação? Ou é bem rentável mesmo a atividade? É, a gente costuma dizer que a rentabilidade dela é em torno de 30%, né? O rendimento líquido. A gente, geralmente, compara com a piscicultura. E, geralmente, a gente tem, com alguns modelos de criação de peixes, a gente tem essa rentabilidade também. O que acontece é que, mais ou menos, a gente pode tirar uma base no custo de produção no país, ele fica em torno de 5 reais o quilo vivo. Os abatedores estão comprando na faixa de 6 até 8 reais. A gente já tem casos no Rio de abatedores comprando por 8 reais o quilo vivo. E, como você, geralmente, aproveita o rendimento de carcaça em torno de 50%, esse valor do quilo da carne, ele já dobra, automaticamente. Então, se a gente tomar por base um custo de 7 reais, por exemplo, do quilo vivo, como se aproveita 50% disso, de cada quilo vivo você tem 500 gramas de carne. Então, automaticamente, o abatedor já tem 16 reais no custo dessa carne. Se ele colocar todo o custo ali, de todo o maquinário, tudo o que envolve um abate de RAM, a logística para você entregar isso num supermercado, por exemplo, uma delicatessen, esse valor vai chegar próximo a 20 alguma coisa. Entendi. E aí, entra a margem de lucro, às vezes, do supermercado e tal, e a gente, às vezes, tem preços que saltam até dos 40 reais. Outra coisa que eu andei conversando aqui com o professor, antes de entrar no ar, foi em relação à carne ser bastante saudável, e é bem comparada, por exemplo, para quem nunca comeu, nunca comi, o gosto é bem semelhante à carne de frango. As pessoas, geralmente, então, ficam impressionadas, assim, quando experimentam a carne de RAM, porque ainda fica... o Brasil, a gente sabe, ainda não é um consumidor dessa carne. Ainda tem muita barreira para consumo? Tem muita restrição. Inclusive, isso é a grande barreira para que a gente possa difundir ela no mercado. Muitas vezes, se coloca a questão do preço. Se a gente for analisar com outros tipos de carne, por exemplo, e até em função do que ela pode oferecer em termos nutricionais, ela não é uma carne tão cara. Mas, o interessante é que essa carne, a pessoa que consome ela, vai ter um aspecto, como se ela estivesse comendo frango, mas ela é tão leve quanto a carne de peixe. Então, quer dizer, se você colocar ali um pedaço de carne de frango e de RAM, e não falar de RAM, falar, por exemplo, que é de frango, dá para se confundir? Geralmente, se faz isso com criança, né? Porque ela é muito indicada para crianças, às vezes, que têm problemas alérgicos, ou que não aceitam bem proteína animal, tem algum tipo de restrição. Ela é muito indicada por nutricionistas, por médicos, para crianças. Só para a gente, então, finalizar a nossa conversa, como é que está em questão de mercado e exportação? O Brasil produz e também já chegou a exportar? Tem essa relação, por exemplo, bastante com os Estados Unidos, que também é forte a criação? É, porque a gente, até falando um pouco nisso que a gente está falando agora, a forma de apresentação é uma das grandes barreiras para que a gente ainda tenha em relação ao consumo. Então, geralmente, a carne hoje no mercado, a apresentação dela é só congelada. A população ainda faz um vínculo muito grande de rã com sapo e perereca, e não sabem que são animais diferentes, né? Apesar de serem parentes próximos, as rãs são as comestíveis do grupo. Então, a forma de apresentação nem sempre é atraente. Os Estados Unidos chegam a comprar ela viva, porque geralmente eles vão para os restaurantes orientais. Então, é muito comum você ir num restaurante oriental clássico, e no porão desses restaurantes você ter um animal vivo, o cliente escolhe, e o chefe vai, então, matar aquele animal no restaurante e vai preparar. Então, para os Estados Unidos, muitas vezes ela vai viva, né? Mas para outros países, por exemplo, como França e Bélgica, que tem uma culinária já mais desenvolvida, ela já vai numa apresentação diferenciada. Ok, muito obrigada, então, professor, pela disponibilidade, pela viagem que fez lá diretamente do Paraná até aqui, para estar aqui conosco nessa manhã. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.